Olha, a gente tá até brincando aqui porque tá acabando, hein? Você tem que aproveitar. Não vai procurar apartamento, de repente você fica meio apertado, pouca coisa, né? Mas fica meio apertado. Aqui no Parque de France, não, você tem um apartamento de três dormitórios com uma suíte 75 metros quadrados de área pra você, tá? Não deixe que as portas se fechem na sua cara. Vem correndo pra cá e aproveite. São poucas unidades, a gente tá aqui numa brincadeira, mas dizendo pra você uma coisa que é muito séria. Morar bem é fundamental pra você e pra sua família, ainda mais quando você tem 7 mil metros quadrados de área livre, onde seus filhos podem brincar. Tem playground, é claro que não tem nenhum marmanjão que vai ficar brincando dentro de uma casa como essa, mas tem o playground muito legal pra vocês, tá? Tem toda a infraestrutura, você tá em frente ao Shopping Lar ABC, em frente à Cop, tem o Peg Faça, toda a infraestrutura aqui no coração do ABC, tá? Santo André, você desceu a Pereira Barreto, você tá ali em Santo André. Você foi pro lado de cá, você tá em São Bernardo do Campo, tá? Não perca tempo, venha correndo pra cá. São últimas unidades, você tem na área de lazer, salões de festa, salões de jogos, churrasqueiras, playgrounds como esse aqui que eu estou, quadra esportiva, pista de cooper com área pra ginástica e praça de encontro com chafariz, tá? São apartamentos de 3 dormitórios, maiores que esse aqui, tá? Tem 75 metros quadrados de área livre, 3 dormitórios com uma suíte. Do terceiro ao décimo nono andar, você vai pagar 81.963 reais, tá? Mas uma condição muito especial, você usando o seu fundo de garantia, pode financiar com a Caixa Econômica Federal até 100%, ou então direto com a MZM. Tem vários planos pra você, eles estão facilitando. Querem que você more bem aqui no Parque de França, então não perca tempo, venha correndo pra cá. Tem um plantão aqui de segunda a segunda, Avenida Pereira Barreto, 1.286, terceiro andar do Shopping Lara BC, é onde fica o plantão. Telefone 4979-5580, 4979-5580. Pera aí, não sai daí não que eu vou sair da casa aqui, que tá um tanto quanto apertada, mas o seu apartamento não vai ser não. Vem correndo pra cá, é o Parque de França te esperando. Vem brincar nesse playground, vem.